Carinha, bom dia São sete e cinquenta e sete Oito horas da manhã Hoje dia vinte e cinco de abril de 2015 Estamos aqui na rodovia Regis Vittencourt da BR-116 Do município de Cajati Do estado de São Paulo Do sentido sul Estamos já A uns duzentos e alguma coisinha de Curitiba Pra chegar em casa Cuidado diante dessas curvas Dessa serra do azeite Vamos começar a subir a serra do azeite Isso aqui é difícil Passar um dia que você não vê um acidente Por imprudência Nessas curvas A gente tem que diminuir a velocidade Nas curvas, procurar fazer a curva Com suavidade Pra evitar Surpresa Esse trecho aqui, ele está no seco Estando com chuva, sempre há acidentes Tem duas curvas ali Adiante demais Que olha, é difícil escapar Sempre tem acidentes Praticamente duas, três vezes por semana São curvas bem apertadas Bem ruim de fazer Curvas fechadas Andaram colocando uns radares ali Pra ver se diminui Mas não adiantou muito não O pessoal não respeita Principalmente no final de semana Aquele ontem, pra sexta, pra sábado O pessoal fica muito ansioso pra ir pra casa Em chinela mesmo Toca de noite Com sono Pra chegar em casa rápido Passar o final de semana em casa rápido E às vezes acaba se complicando Esse trecho aqui da Da Serra do Azeite Que a gente vai começar a subir agora Ele é muito complicado Porque ele é um trecho Que tem Muitas curvas E o pessoal Vem embalado Não quer perder embalo Nas curvas Com a subida Talvez são curvas de subida E às vezes acaba se surpreendendo Aí Com a sua própria manobra O risco sempre em curva é iminente Você tem que manter o caminhão Sempre numa situação estável Porque Se você faz uma curva Devagar Com tranquilidade Você antecipa esse movimento antes Você não vai ter problema Agora se você Deixa Acredita Que vai conseguir fazer Curva Determinada Velocidade Que vai conseguir dominar o caminhão Às vezes você não domina Esse trecho aqui É um exemplo disso Acho a vista Sempre está acontecendo acidente ali Principalmente com caminhão de verdura Caminhão de piso Caminhão de De tudo Aqui eles colocaram os radares Aí 60 km por hora Mas é O pessoal não respeita É uma curva Bem perigosa Uma curva que tem que diminuir Mesmo Porque Sempre está acontecendo acidente Aqui É difícil escapar um dia Que não tem acidente Aqui O pessoal Abuso demais Nessas curvas aqui Começo da Serra do Azeite Aqui Tem essa aqui Tem uma outra lá Que é bem perigosinha Também O pessoal entra rasgando Aí ó Aí não dá conta De fazer a curva Acaba Tomando o caminhão Estragando a carga Estragando o caminhão E etc É muita pressa Muita agonia Muito desespero Principalmente final de mês É Final de semana O pessoal quer descer Quer ir embora rápido Quer ficar rápido em casa Sempre está acontecendo Esse tipo de De acidente Aqui na Serra A prudência Gente É importante Porque você Às vezes você acha Que está perdendo o tempo Diminuindo um pouquinho Numa curva Mas você não está perdendo o tempo Não Você só está ganhando o tempo E depois Você Se envolve Num acidente Fica tudo tão complicado Na sua vida Se você é dono Do seu caminhão Você vai ter E se salvar E não tiver nenhum problema Você vai ter É Só Vai ter prejuízo Materiais Evidentes Também Moral E etc Você imagina ali Você Depende do caminhão Para sobreviver Aí começa Perde o caminhão Toma Você vai levar Quantos meses Para você Receber do seguro Quando tem seguro Ou consertar E etc E etc Vai ficar Sem ganhar dinheiro Vai ficar Sem dinheiro Toda aquela Pressa Que você Tinha Numa viagem Ele Acabou Se tornando Um grande Transtorno E se você Empregado Empresa É mais complicado Ainda Que você O fato de você Tomar o caminhão Já vai te dar Muitos pontos negativos Na empresa Depois mais tarde Pode ficar até ruim Para arrumar Um outro emprego Você pode Acabar Sendo mandado Embora A empresa Pode perder O cliente E consequentemente Você também Vai perder Com isso Então é Eu sempre Estou falando Que A pessoa Tem que ter Responsabilidade Porque Às vezes No momento Em si Está tudo ok Mas depois Para frente Quando acontecem As coisas A pessoa Podia ter Feito isso Podia ter Devagar Podia ter Feito De outra Maneira Podia ter Dormido Um pouco Podia Não ter Sei lá Bebido Fazendo Qualquer Porcaria Então é A pessoa Tem que ter Essa consciência Porque É questão De Alguns Minutos É questão De segundos Pode atrapalhar Você Por um bom Tempo Questão De Dois Ou três Anos Até mais Às vezes Atrapalhar No seu serviço Sua família Vai poder Às vezes Até passar Necessidade Por causa Disso Quando você Não se machuca Grave Às vezes Você pode Se machucar Perder Uma perna Perder Ficar Paraplégico Como tem Alguns Companheiros Meus Não estou Falando Que foram Talvez Em imprudência Que foi Mas Sabe Cada um Sabe Da sua Sua parcela De culpa E Às vezes A pessoa Acaba Ficando Um bom Tempo Afastado Do serviço Família Da necessidade Por causa De uma Bobeinha Sua Um segundinho De bobeira Que você Deu ali Que você Vacilou Ou quis Aparecer Eu estava Vocês acreditam Que tem gente Que tenta Apostar a corrida Com o caminhão Na estrada Que é mais Que é mais forte Que sobe Mais Que é isso Que é aquilo Isso aí tem muito Gente Isso aí é um absurdo Isso aqui é um instrumento De trabalho Gente É um instrumento Que você ganha pão Não é instrumento De corrida Essas curvas Aqui Nossa É horrível Você vê cada cagada Aqui Cada acidente Toda semana Toda semana É terrível Difícil escapar Algum dia Que não tem Alguma coisa Aqui Essa outra curva Aí na frente Que nós vamos Fechar agora Também é muito Perigosa Sempre está dando Acidente Quando tinha Ponte quebrada Aí É Olha que complicado Vai o conselho Procure ter Calma Quando estiver Trabalhando Porque as vezes Alguns minutos Segundinhos Você pode Ficar um bom tempo Com Muitos problemas Na sua vida Por causa De uma bobeirinha Às vezes Essa curva Aqui Não tinha Ponte quebrada Você está Acidente Também Ela puxa Muito Muito Essas curvas Essas curvas São terríveis Olha Olha Duvido Que não tem Um aí Que Caiu na curva Duvido Aqui Essa Também Puxa Demais O pessoal Não quer diminuir Por causa da subida E Embala E acaba dando Esse tipo de coisa Aí Olha Mas eu falei Conheço a estrada Eu conheço Vou até fechar Ouvido Depois Parece que a gente está prevendo Mas é Isso a gente chama Experiência de estrada A gente sabe Onde é perigoso Onde não é E conhece bem o trecho Valeu